Olá, eu me chamo Rafael da Silva, eu tenho 29 anos e dou vida à personagem Renata Gasparento e sou a atual Miss Gay em Ceará de 2018. E eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês um momento não só de solidariedade, mas um momento de transformação na vida de uma pessoa. Todo mundo sabe que hoje os cabelos funcionam como uma autoestima. E quantas pessoas hoje enfrentam câncer, quantas pessoas hoje perdem seus cabelos, quantas pessoas hoje perdem a esperança. E hoje eu estou com a missão aqui no Espaço de Beleza Fernando Silva, unido ao Hospital Valdemar Alcântara, para a doação do meu cabelo. Para a doação de 30 centímetros de cabelo, que eu tenho certeza que vai transformar e vai deixar o dia de alguém mais feliz, o dia de alguém mais contente, o dia de alguém com mais luz. Então, através do blog Barbarizou, que está comigo me acompanhando, eu vou deixar aqui com vocês esse vídeo e essas aí as fotos que vocês podem acompanhar, o passo a passo. Então, nós vamos juntos, vamos frutificar, porque dar frutos é sublime. Vamos frutificar, vamos de Miss Gay, Ceará, 2018. Vamos lá. Até mais. Então vamos lá, deixar o dia de alguém mais feliz, o dia de alguém mais feliz. Vem comigo. Vamos lá, deixar o dia de alguém mais feliz. O lá, o lá. O aqui, há o dia de alguém mais feliz. Acho que vou ver o futuro. O lá, não vamos ficar. O lá, nós vamos parar. O lá, nós vamos parar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então vamos lá, rumo ao projeto Pedacinho de Amor Não Dói. Gente, como eu tinha falado, eu estava saindo do salão e vindo aqui encontrar com a Charlyana, que ela é uma das voluntárias do projeto Pedacinho de Amor Não Dói. Eu estou aqui com o meu cabelo, eu vou entregar aqui na mão dela. Charlyana, muito obrigada. Em nome da equipe, da família emergenciária, muito obrigada. Eu tenho certeza que não só a minha família ficará feliz por essa ação, mas todo o coletivo LGBT e também as famílias que vão receber esse cabelo. Porque não é só uma pessoa que é beneficiada, mas sim todo o coletivo, toda a família. E o Espaço de Beleza Fernando Silva conseguiu a doação, gente, dessa quantidade enorme de cabelo. Eu acho que aqui deve ter uns dois quilos de cabelo, de várias cores. E eu tenho certeza que não só a família que vai receber o meu, eu não sei qual é a família, mas eu tenho certeza que essa família que vai receber e essas aqui vão ter dias maravilhosos, vão ter dias coloridos, vão ter dias diferentes. Vão ter dias que elas vão ver o fruto do amor que as pessoas têm no mundo inteiro. Então, muito obrigado. Obrigada ao Blog Barbarizou, na pessoa do Rafael Saldanha, que cobriu esse dia inteiro comigo, ao Projeto Operacional de Amor Não Dói, ao Fernando Silva, ao Fran, e a todos os funcionários do Espaço de Beleza Fernando Silva. Então, muito obrigado, minha amada, está aqui o cabelo. E eu queria que você deixasse aqui o contato para as pessoas que quiserem doar o cabelo. O projeto aceita a partir de 15 centímetros, não é isso? Isso. Em primeiro lugar, gostaria de lhe agradecer, pedir a atenção de Deus sobre a sua vida. E dizer que realmente isso aqui é só parte de amor. Quando você tem amor, uma hora você desabrocha esse amor, não é? Você frutifica esse amor. Você frutifica, exatamente. Isso aqui é o fruto do amor que existe dentro da gente, não é? A solidariedade. Eu gostaria de lhe agradecer, agradecer a todas as pessoas que fazem parte da campanha, direta ou indiretamente, através de todas as doações como essas, por exemplo. Agradecer a cada uma das pessoas que fizeram esse ato de solidariedade, assim como o Salão, o Salão, né? Isso. Que fez isso. E dizer que nós, não só nós, mas as pessoas que vão receber, com certeza, vão ficar muito felizes. Eu que agradeço. Muito obrigada. Em nome da equipe do MET-CEAR, em nome de Ricardo Tione e Amanda Marques, que são os meus dois coordenadores, eu deixo aqui o meu muito obrigado. E um pedacinho do meu amor, da minha vida, pra vida de uma pessoa. Muito obrigada. Um pedacinho de amor não dói. Não dói. Obrigada. Obrigada também. Gente, acompanhe nas redes sociais. Quem quiser doar o cabelo, quem quiser seguir a página, no Instagram é Underline Não Dói e no Facebook é Não Dói. E no caso, a minha amiga Chariana vai deixar aqui o telefone pra vocês. Quem quiser visitar, saber as ações, o que é que acontece, vocês serão muito bem-vindos, assim como eu fui aqui com ela. O telefone pra contato é 98730 2722. Qualquer dúvida é só ligar. Então, entrar em contato pelas redes sociais. E um pedacinho de amor não dói.